Bem, nós estamos entrando aqui na cozinha do Hotel Rio do Rastro, esse lugar lindo que é Bom Jardim. E essa moça aqui é responsável pelos pratos maravilhosos que a gente mostrou, a Luzimar. Quem é a ajudante, Luzimar? Elaine. Elaine, a Elaine aqui, ó. Elaine tá fazendo couve. Ó, dá só uma sacada na feijoada que ela tá fazendo aqui, ó. Vídeo, Maria, a panela. Lembro a panela da minha mãe. A Luzimar é uma artista, é um negócio impressionante. Então, Luzimar, você é daqui mesmo ou não? Eu sou daqui de Bom Jardim mesmo. Sou de Bom Jardim mesmo. É? É. Nascida e criada aqui em Bom Jardim. Nascida e criada. Nossa, mas você faz comida muito gostosa. Feijoada é um prato tradicional que você vê mais ou menos parecido em tudo quanto é lugar. Mas ela faz uns arranjos com as flores, com a salada que eu já publiquei, que é um negócio fora do comum. Hum, a feijoada deve tá boa, hein? Quem tá ajudando a Luzi aqui? Eu. E mais quem? A Dani. A Dani também, tá escondida a Dani. Tá, tá escondida. Olha a feijoada. Meu Deus do céu. Você quer melhor que um tiro no pé. Fora, você dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha aqui, essa é a imagem da cozinha que ela tem aqui. Você deve ajudar um pouquinho, né, Luzimar? Ah, ajuda bastante. Só ajuda bastante. Porque trabalhar num ambiente desse aqui... É muito agradável, né? Agradável. É. Bom, agora só falta comer a feijoada. Nós já comemos aqui o ovilha, que é boa demais. Já comemos o que mais? Ah, já comemos salada, que é linda, além de gostosa. E agora vamos bater a feijoada, que parece que tá maravilhosa. E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Então tá, até já. Tchau, tchau. 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 Obrigado.